Música A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa irá notificar transportadoras de containers que atuam aqui no estado do Amazonas pela cobrança de uma taxa extra durante o período de estiagem. As operadoras de navegação MCS e Maesc querem cobrar a chamada taxa da pouca água para fazer o transporte das cargas em containers até Manaus durante a seca. Segundo o Procum Estadual, uma das empresas estabeleceu uma tarifa de US$ 5 mil por container, equivalente a US$ 27.800. A outra fixou a cobrança em US$ 5.900, ou US$ 32.800. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Mário César Filho, manifestou indignação pela cobrança. O parlamentar afirmou que, mesmo durante a seca dos rios, a navegação não enfrenta maiores problemas. Por isso, a sobretaxa é injustificável. Mário César lembrou que a navegação fluvial é um meio essencial para o transporte de mercadorias e pessoas na região. Por isso, ele considera inaceitável a aplicação de sobretaxa. O parlamentar garantiu que a CDC Aleã irá notificar as empresas responsáveis e assegurar que os consumidores não sejam prejudicados.